Sabe o que que é o vídeo agora? Brostas! Gente, vídeo de Brostas. Para, para! Quem viu o último vídeo vai saber o que eu tô falando. Por que eu falei isso? Gente, eu evoluí muito. Desde o último vídeo. De Brostas. Olha o que eu consegui, gente. Dez de mim. Gente. Olha os Braulies. Nossa, no último vídeo eu nem sei quantos Braulies que eu tinha. Marcos, não mexe nisso. Tô grande. Bora, papai. Bora, Gabi. Meu Deus, vai te monetizar o vídeo. Não. Ai, tá travando. Cheguei. Gente. Que isso? Que ele tá bravo comigo. Se vocês quiserem jogar comigo, gente. Fala aqui nos comentários. Qual é o seu link do Brostas? Que eu... Que eu boto aqui para a gente jogar. Ai, gente. Saudade que eu tava de gravar vídeo. Minha irmã desinstalou o meu negócio de gravar vídeo. Minha irmã desinstalou o meu negócio de gravar vídeo. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Para, 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 mê. Ah. Minha irmã, no último vídeo de Brostas eu ganhei a Nani. Minha Nani já tá na classe 20. Eu vou fazer gelatina de águia. Gelatina de águia. Tamo indo, tamo indo. Oi, gente. Olha. Olha, olha. Ganhei, gente. Um troféu. Ai, eu já tô, gente. Com 10 mil troféus. 10 mil troféus. Quem jogou agora? O que eu jogou agora? Ai. Minha irmã deu o câmbio e apertou nesse brau. Então, bora com esse. Quem jogou? Para, para. Oi? Hã? O que? Para. O que é que eu te pedo? Isso é eu? Eu vou te... Shhh. Vai para lá. Vai para lá, poxa. Oi, gente. Minha irmã tá aqui. Desculpa, desculpa. Ai, gente. O que é que eu tô roubando? Voltei, gente. Balada! Pá! 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 Eu te pentei? Pô, eu sei. Chega de mim, tá! Puxa, mas tudo tá roubando. Puxa, mas tudo tá roubando. Nessa hora eu tô puxando meu irmão pela perna. É, gente. Agora eu tenho um irmão. Ele que... Se você tiver ouvindo ele rindo aí, é porque eu tô puxando a perna dele. E se você tiver ouvindo um barulho de fundo? É o desenho dele. Tá, TV? Tá. Tá. Para! Para! Para, para, para. Sim, 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 toma! Você tem, Miguel? Não. Ai, gente. Tá difícil eu encontrar inspiração pra gravar aqui. Então, já chega de Brastar. Bora pro outro jogo. Oi, gente. Esse jogo aqui é chamado Ríder Online. Se vocês quiserem, gente, me chamam lá no Discord que a gente joga uma partida. Tudo bem? Vai, bora. Não tem nada. Quando acabar essa partida aqui eu já volto com vocês. Voltei, gente. Sou uma caixa. Ai, ai. Vou ficar aqui. Estou te contendo. Estou te contendo, gente. Isso é impossível. Eu vou ler esse nome. Jureis Autorais. Que errado, cara. Caraca. Caraca. Ih. Ih. Será que? Ih. Ah. Eita. Ah. Ah. Será que? Ah. Ah. Caraca. Pera aqui. Oi, João. Esse cara aqui. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Meu Deus, eu também não tô ouvindo nada Pedros feios Como se faz amizade no River Pra torcer na McDonald's Ó, Matheus Pondinho Todo mundo, só tem mais quatro aqui Se ele achar um, gente, ele acha todos Corre, gente, corre! Corre, todo mundo Achou, Ninho Achou todo mundo, gente O João! Não! Não! Gente, se escondeu, se escondeu, gente Ganhamos o Bom Dia dos Objetos Agora tá todo mundo aqui Todo mundo, bora! Se divide Gente, se lembra disso Pô, eu não vou te lembrar Tira aqui 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 Sumiu Minha vida Olha o cara aqui Pega a metade Pega a metade Ai Opa Da gasosa Gasosa Petros feio Eba O João Não Não Eu não posso colocar, não Eu não posso colocar, não Eu saio Por favor Eu tenho saio no seu desenho Eu não tô assistindo desenho, não Gente Olha aqui Olha aqui Por favor Eu tô gravando Eu tô gravando Ei 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 Desenho, desenho 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 Epa Me acharam Me acharam, gente O que que eu faço agora? Ah Comentários Ei Pula de volta Estratégia Se enfiar lá dentro Eles me pegaram Eles me pegaram Gente, bora ver nossos amigos aqui Cadê eles? Eu fui encontrado Quem é ele? Não sei O João Caraca Caraca Meu Deus, gente O João começou a cantar E o negão E o negão E o negão E ele também Sou negro, tá? Nada contra negros Quê Quê? 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 Ah, tá? Não Quê? Oxe Quê? Eu tô caindo Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá virou uma latinha de refrigerante Mais um tiro ele morre... E tá Eita, vocês não ouviram nada. Calma aí, gente. Eita, quando acabar essa partida aqui, o vídeo também acaba.